Eu sei que já mencionei pra vocês que sim Campari, não é Negroni. Dessa vez vou apresentar pra vocês uma variação excelente do clássico italiano, onde trocaremos o Campari por Tinar. Ficou curioso? Então, solta a vinheta e vamos com o vídeo! Bem-vindos mais uma vez, meus amigos e minhas amigas, aqui é o seu canal de coquetelaria, Cocktail Channel. Meu nome é Puma Ricardo Fonsalida, e hoje eu vou ensinar pra vocês o Tinar Negroni. Uma variação excelente do clássico Negroni. Como vocês podem ver, utilizaremos praticamente os mesmos ingredientes, gin, vermouth e tinto, só que dessa vez trocaremos o clássico Campari por Tinar. Eu sei que estou mordendo aqui a língua, porque sempre falo que sim Campari não é Negroni, mas essa aqui é uma variação excelente que você pode preparar na sua casa, sem grandes complicações, porque esse produto é bastante acessível e no Brasil inteiro você consegue comprar. Esse coquetel é diretamente feito no copo, então já vamos puxar aqui as coisinhas um pouquinho para o lado e vamos a nossa preparação. Como vocês podem ver, o copo já estava gelando, certo? Vamos tirar essas pedras de gelo, que não estão tão bonitas assim, servem, mas na verdade eu separo apenas gelo para fazer coquetel e gelo para gelar copos ou mixing glass. E agora sim, vamos colocar novas pedras de gelo, como vocês podem ver aqui, bem bonitas. Deixa eu ver se chega a caber mais uma aqui. Cabecinha. Perfeito. E as medidas ou proporções são exatamente as mesmas. Começamos com 30 ml de ou uma onça de gin. Agora, a seguir, adicionamos 30 ml de vermo de chino. E finalizaremos nosso coquetel com 30 ml também de chino. Mesmas proporções, se mantém tudo, o único que muda é que a base típica de Campari é substituída por chino. Aqui te dou uma dica legal, esse coquetel já está praticamente pronto, vamos apenas gelar um pouquinho. Mas vocês podem utilizar um bitter de laranja, nesse caso aqui do Zulu Bitter. E vocês podem colocar duas gotinhas só. Vai dar um que a mais, aquele chão a mais dentro do nosso coquetel. Não precisa ser feito no mixing glass, porque não precisamos muita diluição. A gente já baixa um pouco a gravação alcoólica no coquetel. Então, apenas mexer aí uns 8, 10 segundinhos para conseguir misturar nossos ingredientes. Se você quer e tem uma pedrinha de gelo grandona, daquelas que a gente está vendo nas redes sociais ou em alguns mercados, podem colocar. Mas, caso contrário, vocês perfeitamente podem colocar algumas pedras de gelo, como eu acabei de fazer. Vamos colocar um pedacinho de laranja, um por cada lado. Já adicionamos bitter de laranja. E agora, pegaremos uma pele de laranja, como essa aqui. Vamos soltar os óleos essenciais, torcer. E, voilà! Seguramos um pouquinho em cima para manter a consistência e o formato da laranja. Isso aí já passamos na aula de garnish. Vocês podem ver aqui no card. E você coloca aqui ao ladinho, ficando bem bonito o nosso coquetel. E assim, meus amigos e minhas amigas, é que vocês conseguem preparar o Tinar Negroni. Um coquetel excelente e super fácil de ser feito. Uma última variação, se você, talvez, por aí não gosta tanto de Campari. Duvido, mas vai que você não gosta tanto de Campari. Ou se você tem mais a mão, um Tinar na sua casa e não sabe o que fazer com ele. O vídeo fica por aqui. Uma receita mais simples. Não se esqueça que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. E antes de sair daqui, deixa essa moral e se inscreve aqui no canal. Se você também curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Espero vocês em um próximo vídeo aqui no seu canal de coquetelaria, Cocktail Channel. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.